A greve dos trabalhadores da Carris. Esse é o tema de hoje. O dia de ontem amanheceu com os trabalhadores da Carris dando um duro combate contra o projeto de privatização da empresa que está próximo de completar os seus 150 anos sob a ameaça de ser entregue ao setor privado. Foi a Carris que segurou as pontas no auge da pandemia do Covid-19, quando as empresas privadas, priorizando seus lucros, abandonaram linhas inteiras, deixando parte da população na mão. O projeto questiona a viabilidade da Carris, mas só nega o histórico de desmonte a qual a empresa foi submetida nos últimos anos. Os trabalhadores tentaram a via do diálogo, inclusive pararam parcialmente na quinta-feira, mas logo se deram conta de que precisavam radicalizar a luta e votaram greve por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira. Esta semana, a Câmara aprovou a extinção dos cobradores e agora mira na privatização da Carris. Desde o início da pandemia, os ataques à categoria se intensificaram, com plebiscitos fraudulentos dentro das garagens, com a participação ativa do sindicato. Além disso, as MPs de Bolsonaro permitiram aos empresários afastar trabalhadores, o que facilitou a redução de linhas e horários e gerou centenas de demissões. É preciso unificar a pauta da categoria, unindo rodoviárias de empresas privadas e Carris e ENSES numa greve que coloque em xeque todo esse sistema dominado pelo setor privado. O caminho é a estatização total das linhas da cidade, um transporte 100% Carris sob controle dos trabalhadores e sem nenhum trabalhador desempregado. A população tem mostrado repúdio ao desmonte da Carris e ao desemprego de milhares de cobradores. É preciso que mais pessoas, figuras públicas, parlamentares, sindicatos, centrais, cubram de solidariedade essa luta e mandem seu apoio de onde estiverem. Nós do MRT estamos ao lado dos rodoviários nos piquetes. Iniciamos uma campanha de fotos e vídeos em apoio. Defendemos a criação de um fundo de greve a nível nacional. Também colocamos o Esquerda Diário como um tribuno da categoria. Apoie você também à luta dos trabalhadores rodoviários de Porto Alegre. Para saber mais, acesse o Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão.